Eu pensei e desisti de viver essa paixão Você não vê que eu aprendi, deixei meu coração Eu trago os outros de desejo, só fazer andar Essa conversa deixa eu ver a infância Depois me deixando essa solitão Agora que sorriando você vem aqui Eu sou uma espinha, me seducir Pense que ele é dor no meu coração Eu tenho que ir, eu tenho que ir Eu sou outra mulher Você que não, você que não Eu sou outra mulher